Agradeço-lhes por suas orações e pelo amor que me demonstram. Convido-os a decidirem-se a rezar pelas minhas intenções. Queridos filhos, ofereçam novenas, sacrificando-se naquilo a que vocês se sentem mais apegados. Eu desejo que a vida de vocês esteja unida a mim. Sou a mãe de vocês e não desejo, queridos filhinhos, que Satanás os desoriente. Ele quer levá-los pelo mau caminho, mas não o conseguirá, se vocês não lhe o permitirem. Por isso, queridos filhinhos, renovem a oração em seus corações e assim compreenderão o meu apelo e o meu vivo desejo de ajudá-los. Agradeço-lhes por suas orações e sem fins lucrativos. Agradeço-lhes por suas orações.